Então, vamos lá, eu vou procurar aqui a pergunta que é sobre alcoolismo, uma pergunta, a Luísa, a Luísa Valker, ela fez a seguinte pergunta, você pode ajudar uma pessoa que bebe demais? Ela nem precisa saber, faz meditação ou reiki, por exemplo? Veja, eu não posso ajudar uma pessoa que bebe demais sem ela saber, tá? Porque é importante que a pessoa, Luísa, ela esteja querendo, é importante que haja uma permissão, uma permissão, então o alcoolismo é uma dependência, é uma das mais difíceis de serem resolvidas, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, muito interessante, como eu estudo muito sobre constelações familiares, eu organizei o maior congresso do mundo nessa área com a Helix Ciência, né? Tenho muitos amigos consteladores, né? Já entrevistei aqui a Simona Rojo, em breve vamos trazer a Vera Bassoy, né? Então, há uma relação direta com a exclusão de pai, né? Não só o alcoolismo, mas vícios de um modo geral, né? Delitos, crimes, tá? Eu fiquei muito impressionado com a pergunta que eu fiz ontem na caixinha de perguntas lá no meu stories, Eu perguntei às pessoas se elas tinham na sua família algum processo de exclusão do pai, e foi quase 70% das pessoas disseram que tinham problemas com exclusão de pai na sua família. Então, gente, nós precisamos olhar pra nossa sociedade, entendeu? Entender essas questões sistêmicas, né? Então, entender, olhar pros casais e dizer, olha, quando vocês se separarem, preserve os filhos, preserve a sua vida, né? Porque a exclusão de pai dá em muito problema sistêmico, né? Dá esse problema de dependência alcoólica, tem muito isso, tem a ver, e outros tipos de drogas, enfim, delitos, né? Crimes, né? Na entrevista que eu fiz com a Marilene, a Marilise, em Svelte, no Congresso do Constelar, Congresso Internacional de Constelações Familiais, mas o que ela trouxe, ela fazendo um trabalho lá no norte do país, uma juíza a convidou, né? Num presídio de jovens delinquentes, homens e mulheres, todos eles tinham o pai excluído, sem exceção, tá? Então, isso é muito, né? Isso é muito importante a gente ter essa clareza. Então, o alcoolismo, ela pode estar ligada a uma questão sistêmica, a gente precisa que a pessoa queira se movimentar nesse sentido, entendeu? Ela precisa nos autorizar a fazer um trabalho, não dá para fazer um trabalho à distância com a pessoa, sem a pessoa estar querendo. Normalmente, quando a pessoa que está, se você faz um trabalho, digamos, você está querendo ajudar alguém, sem que ela lhe autorize, quando ela descobrir isso, isso pode dar um problema sério, entendeu? Isso pode revoltar a pessoa, pode dificultar ainda mais dela sair do vício dela. Então, nunca faça isso, né? Quando a pessoa lhe pede ajuda, você ajuda. Mas se a pessoa não está lhe pedindo ajuda, você querer ajudar, isso termina sendo uma transgressão, termina sendo um problema maior, você não vai ajudar a pessoa desse jeito. Então, a dependência química não é uma coisa fácil, né? E ela, como eu disse, ela tem questões, muitas vezes, sistêmicas, emocionais, traumáticas, né? Que precisam ser olhadas. E os traumas, elas geram vícios emocionais. E eu não estou falando vício de... Eu não estou falando de vício de álcool nem de cigarro, não. Eu estou falando em vício em culpa, vício em medo, vício em vitimização, entendeu? Ou seja, de programas emocionais, tá? Então, é muito comum, né? Todos nós trazemos situações traumáticas do passado. E se nós não tivermos cuidados, nós ficamos prisioneiros dessas emoções, né? Ou seja, dessas experiências emocionais que foram marcantes. E aí você vê porque as pessoas vão em volta, vão em volta, vão em volta, vão em volta, porque elas não sabem como sair. Elas estão viciadas nas suas emoções. Tá? Então, é exatamente... Esse é um dos pontos que eu vou trazer. Eu trouxe isso no livro com uma certa profundidade. Eu vou aprofundar ainda mais nessa imersão. Por isso que quem ainda não se inscreveu na imersão do livro e quisesse se inscrever, nessa de setembro já está esgotada. Mas nós vamos fazer uma nova imersão em outubro. Ainda tem vaga para a imersão de outubro. Então, quem está com problema de doenças crônicas, quem quer se libertar de medicamentos químicos, eu recomendo que participe da imersão, né? Então, isso tudo faz parte. Então, a ideia é que a gente aprenda a transformar os desafios em oportunidades evolutivas. E perceba o que é que está nos prendendo a um desafio. O que é que está nos prendendo a uma dificuldade de se relacionar? O que é que nós, de forma viciada, repetimos determinados programas? Entende? Porque se você não compreender isso, a causa, e perceber, saber como sair, porque às vezes a pessoa não sabe como sair. O corpo vai sabotar. Se você viciou o seu corpo na culpa, no medo, na procrastinação, na inveja, no ressentimento, durante muito tempo, ele vai dizer, olha, você me treinou para viver na culpa, e agora você quer ser uma pessoa sem culpa? Como é que é isso? Que loucura é isso? Você está enlouquecendo, né? Então, é aí onde há os processos de auto-sabotagem, gente. Então, assim, é importante essa questão do gerenciamento das emoções, dos vícios, das dependências. Como a pessoa que me... A Luísa que me perguntou se eu podia interferir numa pessoa que é alcoólatra. Não. Isso aí eu não faria, nem autorizo, nem recomendo ninguém fazer, porque é uma coisa que a pessoa precisa autorizar, a pessoa precisa querer. Aí, quando ela pede ajuda, quando ela disser, olha, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Aí é outra coisa, tá? Aí você pode sim. Aí você pode buscar todos os recursos possíveis, né? Então, assim, eu recomendo quem tiver essa oportunidade de participar da imersão, né? E quem tiver interesse de participar dessa jornada evolutiva na comunidade, você vai no link que tá no meu perfil e se inscreve na lista de espera, né? Porque as inscrições estão abertas. Oportunamente, a gente pode entrar em contato com você assim que estiver abrindo vagas, né? E temos também... Tá lá na descrição do meu perfil, tá? Aqui no Instagram, é culpa, né? Então, culpa é uma coisa terrível, gente. Culpa e medo, segundo o David Hawke, se você se livrar de culpa e de medo, você se liberta de 90% das doenças. Tá? Então, uma das coisas que eu vou trabalhar, sobretudo, vai ser culpa e medo. Nessa imersão, né? E dentro do trabalho da comunidade, a gente vem trazendo isso em cada aula que eu faço atendimento terapêutico, né? Então, a gente tem a oportunidade de olhar para essas emoções destrutivas, tá? Então, a gente tem a oportunidade de olhar